Heavyline Cozinhas planejadas, 5 anos de garantia porque são fabricantes, né Toninho? É isso aí, nós somos uma fábrica. Fábrica aqui mesmo na Grande São Paulo. Aqui na Grande São Paulo e Itaquera, gente. E a qualidade que você vê aí, hoje a gente vai mostrar cozinhas grandes, tá? São exemplos que o pessoal tá ligando pra cá, Toninho, e falou assim, eu quero saber o preço de uma cozinha completa. Essa é completa, né Toninho? Essa é completa, uma cozinha Evelyn com portas post-forma em altura de 90. Essa cozinha hoje tá saindo 4 parcelas de R$ 977. São 20 e... 23 peças. Tudo que você tá vendo aqui, ó. Quer gaveta? Olha que montão, ó. Aqui, aqui, tudo fácil de abrir. A corrediça importada, puxador importado e dobradiça importada. Repete o preço, Toninho. 4 de R$ 977. É loucura, gente. Não gostou desse acabamento? Dá uma olhadinha no que eles têm. Tá aqui, ó. Dobradiça importada, puxador e outras... Outros acabamentos pra escolher, né Toninho? Outros acabamentos de porta. Mais de 15 modelos de cozinhas aqui no Eviline. É só virem e escolher. Agora, para um pouquinho. Faz o seguinte, ó. Dá uma olhadinha na fábrica, tá vendo? O pessoal faz com carinho. Alta tecnologia. São as imagens que você tá vendo aí no seu televisor, tá? Você que é shop espectador, da fábrica da Eviline. Agora, se você quer mais cozinha, não tem problema. A gente mostra, né, Toninho? Nós vamos mostrar agora uma cozinha maravilhosa. E cozinha grande. Dá uma olhada. Essa aqui tem 29 peças. Também é uma Eviline, né? Tem portas com fórmica italiana também, altura de 90, pessoal. Tudo italiano aqui? Tudo italiano. Italianíssimo. Essa daí tá saindo 4 parcelas de R$ 1.454. São 29 peças, gente. São 29 peças. Se você quiser 13 peças, é lógico que vai custar menos. Pra você ter o orçamento da sua cozinha, é só trazer as medidas aqui na loja. Vários endereços. Aqui é Avenida Ibirapuera, R$ 2.490, hein, Moe? É o meu telefone, Toninho. 5420332. Roteodoro Sampaio, R$ 1.302, em Pinheiros. Telefone lá. 8135977. No caso, em Móvel Shopping, Roteodoro Sampaio, R$ 1.400, loja 39. Telefone é? 211-6383. E pra uma Eviline pertinho de você, ligue. No 944-6089. Temos loja em Santana e na Lapa também. É só ligar, gente. Vem. É isso aí.